Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre o perigo de mexer a carcaça de animais mortos que podem explodir. Imagine que você está caminhando pela floresta e encontra a carcaça de um animal morto. Você decide se aproximar para ver mais de perto. Mas não sabe que essa carcaça pode ser uma armadilha mortal. Animais como baleias, tubarões e búfalos e elefantes têm uma grande quantidade de gás metano em seus corpos, o que pode fazer com que a carcaça enche e exploda se não for tratada adequadamente. Quando isso acontece, pedaços de carnes, ossos e outros detritos são jogados para fora com uma força incrível. Além disso, a explosão pode liberar uma grande quantidade de bactérias e outros patogênios no ar, o que pode representar um risco à saúde para quem está por perto. Por isso, é importante lembrar que mexer na carcaça de um animal morto é sempre perigoso e pode ser fatal. Se você encontrar um animal morto, mantenha uma distância segura e nunca tente mexer ou abrir a carcaça por conta própria. Espero que este vídeo tenha sido útil para lembrar os perigos de mexer na carcaça de animais mortos que podem explodir. Lembre-se sempre de manter uma distância segura e chamar as autoridades competentes para lidar com situações de forma segura e adequada. Para lidar com a situação de forma segura e adequada.